Agora eu não vim apresentar ninguém aqui. Vim falar algumas coisas. Bom dia mais uma vez, pessoal. Vocês já estão cansados completamente ou ainda há um resto de possibilidade de atenção? Ainda conseguem suportar mais alguma coisa? Pessoal, é o seguinte. A gente tem trabalhado, falado bastante no trabalho da internet sobre conteúdo. A gente ouviu uma série de palestras aqui que envolveram a abordagem de conteúdo, de qualidade daquilo que você informa, daquilo que você produz. E a gente resolveu trabalhar há um tempo, já faz uns dois anos, a gente começou um projeto no portal adventistas.org com uma ideia um pouco diferente do que normalmente a gente conhece como colunismo. Vocês já ouviram falar de colunismo social, não é? Alguém não sabe o que é colunismo social? Não tem nada a ver com a coluna vertebral. É colunismo social. É você escrevendo, opinando sobre assuntos em geral. Colunismo social geralmente opina sobre a vida alheia das pessoas conhecidas e famosas. A gente trouxe uma proposta diferente. Uma proposta que, na verdade, alguns veículos de comunicação utilizam, que são os articulistas, os colunistas, que opinam sobre os assuntos em geral. Isso aí em vários veículos de comunicação existe. Só que nós propusemos uma ideia de um colunismo espiritual. O que a gente quer dizer com isso? As pessoas gostam de saber a opinião das outras. Certo? Hoje, cada vez mais, você não se informa apenas dos fatos que estão ocorrendo, o registro dos fatos. Você quer saber o que as pessoas pensam sobre aquilo ali. O que algumas pessoas pensam sobre aquilo ali. Qual é a análise que algumas pessoas fazem sobre os assuntos em geral? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo, nesse exato momento, a votação, ou o início dos processos de votação, do impeachment de uma presidente, na Câmara dos Deputados. Nós não queremos apenas saber dos fatos que estão sendo relatados. Nós queremos saber qual é a análise que algumas pessoas fazem daquilo ali. Certo? Vocês, quando assistem um comentarista, vocês querem saber qual é a interpretação que ele dá daquilo ali. Então, isso vai além do registro da notícia. Isso é uma análise. E a gente criou uma área de colunas. De colunistas. Vocês estão vendo a faceta de alguns colunistas. Aqui temos vários colunistas. Pastor Rafael. Por favor, podemos levantar os colunistas do portal Adventistas.org, só para que as pessoas saibam quem são os colunistas. Pastor Rafael, James, São Diego, Carlos Magalhães, Pastor Odailson, Heron, tem mais alguém aí? Caroline. Esses são os colunistas. Alguns deles. Eles escrevem... E tem vários outros que não estão aqui. Paulo Rabelo está na Jordânia, Michelson, uma série de... Carine Correia, Emanuele, enfim. Tem várias pessoas. Eles escrevem mensalmente. E vocês vão entender qual é a grande sacada da área de colunas. Eles não vão lá e fazem uma notícia. Eles analisam e interpretam assuntos sob alguns pontos de vista em algumas áreas. Vamos dar uma... Essa aqui é a área das colunas, para vocês saberem, dentro do noticias.adventistas.org. Quais são as vantagens? Primeiro, elas geram interesse dos internautas em busca de análise. É isso que eu estava falando. As pessoas não querem apenas saber... Aconteceu algo... Vamos supor. Está acontecendo algo no Brasil. Quais são as interpretações possíveis que nós podemos levar para o campo religioso, para o campo da comunicação, sobre o que está acontecendo? Essa é uma das tarefas mais importantes dos colunistas. Eles fazem essa análise. Eles, com base na experiência deles, no conhecimento acadêmico, no conhecimento profissional que eles têm, eles fazem uma avaliação de alguns assuntos e escrevem os artigos. E a gente tem tido um resultado interessante, muito interessante, porque, até então, nós, no portal, nós não tínhamos praticamente a área de artigos. Nós não tínhamos opiniões sobre alguns assuntos. Nós tínhamos o registro do fato, muito bem feito. Muitos aqui trabalham nesse registro, nesse acompanhamento, nessa cobertura, embora a gente contextualize, mas não íamos a fundo nas análises. E aí a gente chegou a alguns números interessantes. Por exemplo, entre 1º de abril de 2015 e 4 de abril, entre os 10 conteúdos mais acessados na área de notícias do portal, seis eram artigos e quatro eram notícias. A gente fez essa separação entre notícias e artigos. Então, nós tínhamos muito, nós temos um número maior de conteúdos. Quando a gente pega notícia e artigo, a gente compara, a gente tem muito mais acessos dos artigos. Mais acesso dos artigos. As pessoas estão em busca daquilo que vai além do registro, do importante registro da informação, da notícia, está tudo certo, mas elas vão além, elas querem saber o que é que algumas pessoas pensam sobre aquilo ali, qual é a análise que elas fazem. Aí eu botei só alguns gráficos. Só para ter uma ideia, nós tivemos, no ano passado, em torno de... Nesse período aí, o número de visualizações dos artigos, nesse período que eu mostrei anteriormente, foi de mais de 400 mil visualizações. Só dos artigos no Adventistas.org, em português e espanhol. é bem maior do que a quantidade de visualizações das notícias, que têm seu lugar, têm sua importância, têm seu valor, são estratégicas, mas os artigos vieram com uma estratégia um pouco diferente. Os artigos permitem uma análise embasada na filosofia adventista e bíblica, mas com abordagens diferentes. Por quê? Porque não é um estudo bíblico. Quando, por exemplo, você tem um colunista como o pastor Rafael, o pastor Pablo, você tem o pastor... Agora nós colocamos o pastor Pedro Torres, da União Espanhola, tem o pastor Wilson Borba, o próprio pastor Diego, o Leandro Quadro, eles tratam de temas bíblicos, mas com outras abordagens. Por exemplo, o pastor Diego escreve uma coluna chamada O Reino, em que ele, de certa maneira, vai caracterizando o reino de Deus por meio de várias metáforas, de textos diferenciados. Mas ele está falando das questões bíblicas. Leandro Quadro já faz mais aquela linha que ele tem aqui, apologética, defesa da fé e tal. O pastor Rafael analisa, por exemplo, os assuntos do cotidiano e faz uma aplicação espiritual. E você tem outras abordagens, o próprio pastor Wilson Borba, o pastor Wilson Borba já é mais doutrinas analisadas, mas não no formato tradicional de um texto tipo estudo bíblico. Não. É um artigo em que você é levado a refletir e, ao mesmo tempo, vai aprendendo e vai podendo também interagir com esse conteúdo. Porque você tem a possibilidade de comentar, seja no próprio portal, seja nas redes sociais, nós trabalhamos com bastante força no Facebook, eu estava esquecendo do pastor Valdeci, que trabalha com o revivamento e reforma, que ele faz algumas metáforas, algumas análises até engraçadas, muitas vezes, para levar as pessoas a refletir sobre aspectos da sua comunhão com Deus. Então, essa é a... Talvez seja um dos principais diferenciais dessa área de artigos. Ela não fica naquele modelo, naquele formato, igual, como normalmente nós vemos. Ah, ok, perguntas e respostas sobre tal assunto. Ou estudo bíblico, lição 1, 2, 3, 4, 5. Não. É um artigo. Você reflete um pouco mais sobre aquilo ali. São 24 colunistas que escrevem em português, 26 colunistas que escrevem ou têm seus textos traduzidos ao espanhol. Os colunistas têm a sua opinião, mas eles alinham com a visão da igreja. Ou seja, nós estamos dentro de um site oficial. Então, de certa maneira, o que eles escrevem reflete a opinião da igreja sobre aquilo ali. A gente tem trabalhado para que os colunistas não contradigam o que a igreja pensa. Mas eles têm uma liberdade. A gente não fica lá dizendo que você tem que escrever exatamente assim. Não. Eles têm uma linha e a gente dá aquele conceito geral do que a igreja pensa. E a gente sempre está discutindo os assuntos com todos os colunistas. Então, é um trabalho bastante intenso, porque regularmente nós temos a produção desse conteúdo, mas a gente trabalha sempre alinhando com a visão da igreja adventista sobre aquele assunto. Os colunistas são orientados a evitar críticas a pessoas, igrejas, religiões, partidos políticos. Normalmente, em alguns artigos opinativos, existe sempre um risco da pessoa criticar alguém ou alguma instituição. Às vezes pode acontecer. A pessoa começa em uma linha de raciocínio e fica com uma vontade incontida de falar mal do outro. A gente trabalha fortemente para que isso não aconteça. Por quê? Porque nós não estamos aqui para criticar outros pontos de vista, outras pessoas, outras religiões. Nós estamos aqui para trazer os pontos de vista da igreja sobre diferentes assuntos com diferentes abordagens. Essa é a ideia da área de colunas. E o objetivo não é apenas apontar erros, por exemplo. Nós já tivemos artigos em várias áreas que questionaram algumas metodologias que o cristianismo utiliza, mas trouxeram sugestões, soluções, trouxeram algumas contribuições. Agora eu olho para o Carlos aqui, eu lembro que o Carlos tem uma coluna de tecnologia aplicada para a realidade da igreja. Ele, muitas vezes, faz uma reflexão sobre as dificuldades, os dilemas que nós vivemos com a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, aponta soluções, aponta saídas, aponta coisas para pensar. O Heron Santona trabalhando com a igreja e a relevância social traz, muitas vezes, as dificuldades que a sociedade tem, mas aponta possíveis oportunidades da igreja trabalhar com a sociedade em alguns aspectos. Então, essa é a ideia das colunas. Essa é a ideia dos artigos opinativos. E, claro, permitem tratar de temas diversos. E aí os temas que nós tratamos são realmente amplos. Saúde, educação, fidelidade, tecnologia, comunicação, relacionamento entre pais e filhos, questões de saúde mental, comportamento, moda. A gente trata de moda, trata de vestimenta, mas tomando cuidado para ser bíblico, mas ser contextualizado e ser relevante. Marketing. O Fábio Bergamo é o nosso colunista de marketing. Ele trabalha com aplicações de conceitos de marketing para a realidade do trabalho da igreja. Ciência. O Michels trabalha muito com isso. E aí, para mim, o mais importante, a área de colunas é um instrumento poderoso de evangelização. Eu trouxe aqui, rapidamente, algumas reações no Facebook a alguns artigos que os colunistas escrevem. Estou em êxtase pela excelente mensagem. Mensagem de alto teor, de ânimo, de motivação para continuarmos a não desistirmos de chegarmos ao pódio da grande vitória, onde receberemos a coroa da nossa vitória. Esse é um artigo que falava de vitória. Vocês veem a reação de algumas pessoas? Claro, tem gente nas redes sociais que simplesmente não lê os artigos. Ela só olha o título, as duas linhas que a gente coloca embaixo e já se sente motivada a dar uma opinião. Não sei como ela consegue. Se motivar a opinar sobre algo que ela não leu. Mas há pessoas que têm uma capacidade mental incrível. Ou não. E o que acontece? Aqui você vê o retorno de pessoas que leram o conteúdo e que foram edificadas não apenas sob o ponto de vista legal, um texto bacana para a minha vida, obrigado, fiquem com Deus. Não. Ela leu, entendeu a mensagem e foi edificada espiritualmente. Isso, para nós, é o melhor e o mais importante resultado. Bom dia, informações riquíssimas. E as pessoas comentam em cima do texto, em cima do que foi trabalhado, daquilo que foi abordado. Então, são alguns exemplos apenas para a gente pensar. Isso aqui já foi. Aqui um texto de reavivamento. Eu também quero me reavivar com Deus. E aqui tem o nosso amigo Roberto Roberto entrando na sequência já para conversar com a pessoa e captar essa pessoa que tem um interesse. Essas aqui são reações a artigos publicados no portal e promovidos no Facebook da igreja. Aqui é interessante, até em homenagem ao nosso amigo Carlos, ele fez um artigo sobre o uso, como utilizar o Facebook no evangelismo. E aí um pastor ali pegou e colocou. Encontrei um excelente artigo do Carlos Magalhães, criador do Advir e atual diretor da internet da Novo Tempo. Isso aqui já foi na transição. E vou reproduzi-lo aqui para que você analise como utilizar o Facebook para promover a vida social da sua igreja local. Vocês veem o uso que pode ser feito dos artigos. E, de certa maneira, nós resgatamos aquilo que o Advir já nos primórdios sempre fez. Essa não é uma ideia nova. Isso é outra coisa que eu queria fazer. Isso não é novidade. O que a gente está fazendo é resgatar aquilo que já dava certo e que continua dando certo. As pessoas querem saber opiniões. Elas querem ter análise. Então, a gente trouxe de volta e aproveitou para colocar isso. Não é novo, mas tem dado certo. Isso significa que as pessoas ainda continuam tendo interesse em entender o que as outras pessoas estão falando, qual é a opinião das pessoas sobre determinados assuntos. Elas não querem apenas saber. Ok, vamos supor, aconteceu o atentado terrorista na Bélgica, na França, sei lá. O que é que a gente pode, que lições que a gente pode tirar daí? Quem é que pode fazer uma análise para a gente? Claro, em vídeo tem muita coisa, mas a gente está indo, começando com o texto, onde você tem algumas possibilidades que no vídeo você não tem. Então, você vai um pouquinho além, reflete, faz as pessoas refletirem sobre isso. E, muitas vezes, o resultado é que as pessoas vão multiplicando. Eu ontem falei com o Fábio Bergman, ele me disse que, por causa da área de colunas, ele não consegue mais parar no final de semana em casa. Quer dizer, isso é uma desculpa dele também. Mas, enfim, ele não para porque ele não quer, porque ele é convidado para muitos eventos. Ele começou a ser convidado porque as pessoas começaram a ler e quiseram que ele começasse a falar daqueles assuntos nas igrejas. Os assuntos que foram abordados na área de colunas. Então, é um resultado colateral. Não sei o que deu. Os articulistas ou colunistas são voluntários. Isso eu quero deixar claro. Não recebem salário. Isso aí, se fosse pago, se eu fosse pagar R$ 500 para cada um por mês, já não teria mais orçamento. Mas eles possuem um compromisso com a identidade da igreja. Escrevem e assinam, mas a responsabilidade é compartilhada com a igreja adventista. A ideia é ampliar isso para as regionais. A gente quer estar com um plano de, futuramente, poder ter essas áreas de colunas e de artigos por região. Ou seja, por uniões. De repente, até no futuro, por campos. É um plano ainda. A gente vai estruturar melhor essa ideia. Para que haja colunistas regionais. Daqui a pouco, pessoas que estão em determinadas regiões e que querem escrever também e que nós não conseguimos, por alguma razão, tê-los como colunistas do portal de maneira geral. Isso é possível, agora, uma coisa é certa. Isso é um trabalho que dá muito trabalho. Não é simples editar, analisar, receber, cobrar os prazos dos colunistas. Isso é uma luta muito grande. Tem um grupo no WhatsApp, ali, onde é que está rindo, porque eu vivo com a tarefa chata e mensal de cobrar os artigos. Porque, se deixar livre, tem gente que vai escrever duas vezes no ano. quando lembra, quando tem tempo. Então, a gente faz um trabalho para que os colunistas encontrem mensalmente um tempo para escrever, porque, senão, eles ficam muito tranquilos. Então, os colunistas começaram a comentar também em vídeos. Um áudio aí, por favor. Na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o diagnóstico de um ser vivo. Tem comentado também em vídeos os artigos que ele escreve. E instalá-lo com sucesso numa célula. É só para vocês terem uma ideia, não é? Nós não vamos entrar no canal que ele está comentando. Oi, gente. Imaginem que eu comece esse vídeo pedindo perdão a vocês pelo meu cabelo que hoje não está muito bom e minha pele também não está aquelas coisas. Você ia achar uma atitude até que normal, porque é comum a gente ver mulheres se justificando por não sentirem bem consigo mesmas, não é? Agora, imagine... Ok. Essas são alguns dos exemplos dos vídeos. A Emanuele faz uma coluna sobre comportamento muito interessante. imagem e semelhança. É muito legal. E vale a pena você perceber que esses vídeos, a gente combinou uma coisa com eles. Eles fazem o texto e o vídeo não é uma repetição do texto. No vídeo, eles dão outras informações que eles não comentaram no texto. Para ter um conteúdo complementar. Senão, você vai ter o mesmo conteúdo, aí não fica aquela complementaridade. Então, a gente tem trabalhado com isso para que o conteúdo se expanda, tenha mais interesse, gere mais acesso. E a gente está à disposição para conversar aqueles que, enfim, até para novos colunistas, a gente não abre de uma forma indiscriminada, mas a gente pode ir conversando. A gente tem pensado já em abrir outras áreas. Vocês viram, tem áreas que a gente não trabalha ainda, mas nós temos 20 e tantas áreas que nós já trabalhamos. Mas tem algumas áreas que a gente não encontrou ainda colunistas, por exemplo, meio ambiente. A gente não encontrou ainda alguém que tenha uma pegada legal para escrever sobre meio ambiente regularmente. Eu não quero colunistas que escrevam duas vezes por ano, no Natal e nas férias. Ele tem que ter regularidade para escrever todos os meses, para ter uma sequência e a gente poder fazer uma avaliação. Então, tem que ser colunistas que tenham realmente, primeiro, gosto por escrever. aqui é texto. Não adianta... Ah, mas eu faço um áudio. Ah, mas eu tenho aqui várias coisas que eu posso juntar. Não, não é colcha de retalhos. É um artigo que você escreve. Outra coisa, não é artigos exclusivos. Ah, eu faço no meu blog. Michel, você, Emanuele e outros que têm blogs, a gente combinou com eles. Vocês vão escrever artigos... Vocês vão escrever artigos exclusivos. Não quero a reciclagem dos blogs de vocês, porque daí vocês já publicaram. Aí o Google, inclusive, pune quem fica copiando artigo, fazendo a mesma coisa. Então, a gente está com artigos exclusivos. E outro ponto é o seguinte. Gosto pela escrita, regularidade e uma capacidade de fazer isso que eu falei aí. Alinhar com a ideia da igreja, ser bíblico, ser interessante, ter uma pegada legal, ter o interesse de gravar um vídeo de complemento junto. Tem uma série de coisas. Os resultados têm sido bastante satisfatórios. Nós temos chegado a bons níveis de acessos e a gente entende que esses conteúdos serão muito em breve, terão um crescimento maior ainda, porque nós temos conseguido abarcar uma série de públicos que, às vezes, não eram alcançados. Tem alguns artigos que nem sempre vão muito bem num mês, mas, mesmo os que não vão muito bem em termos de visualizações, ainda vão muito melhores, às vezes, do que outros conteúdos. Então, a gente tem tido uma experiência muito legal, tem sido bastante satisfatório, e é um trabalho, acima de tudo, de evangelização pela web. Eu não sei se o pastor Odailson está por aqui. Não? O pastor Odailson também é um dos colunistas, e uma das colunas que ele fez foi uma certa vez sobre aquele Charlie Charlie, aquela historinha do espírito lá e tal. Ele pegou, leu o que o pessoal estava falando acerca daquilo, fez um artigo, o artigo foi usado, a gente teve repórter que ele foi usado em escolas não-adventistas, durante aulas, o artigo foi lido com os alunos. Esse é um resultado fantástico para nós, é um resultado muito importante, porque isso é, na minha avaliação, evangelização. Essa é uma maneira de evangelizar também. Você conseguir fazer as pessoas refletirem sobre assuntos bíblicos de uma outra maneira, com outro tipo de conteúdo, e muitas vezes chegando em lugares onde talvez não fosse chegar com o estudo bíblico tradicional, com a abordagem tradicional, ou mesmo com o tipo de material que a gente costuma utilizar. Então, estou bem satisfeito. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.